Música Em Washington, nos Estados Unidos, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, se reuniu com o ministro de Finanças dos países do G20, grupo que reúne as 20 maiores economias do mundo. No encontro, eles falaram sobre infraestrutura e sustentabilidade. Mais tarde, Meirelles conversou com jornalistas e voltou a falar sobre a reforma da Previdência. O que está existindo no momento é exatamente a preparação do relatório feito pelo deputado relator e que tem feito modificações recentes. Então, são necessários aí alguns dias para que isso seja amplamente discutido, inclusive que seja entendido pela totalidade da Comissão Especial da Previdência. Houve uma série de modificações, são modificações complexas em alguns casos e importantes, então é necessário dar tempo para que tudo isso seja bem entendido, etc. O ministro também afirmou que as mudanças na economia internacional, como a ameaça de um aumento do protecionismo, não devem impactar o Brasil de maneira significativa. A pauta de exportação do Brasil é muito diversificada e não é dependente de um país específico, particularmente dos Estados Unidos. E a pauta de exportação do Brasil tem um grande componente de commodities, que não deverá ser afetada por movimento protecionista. O movimento protecionista é voltado diretamente para bens industrializados, principalmente de alto valor agregado, que não é exatamente o forte da balança de exportação do Brasil. Meirelles disse que há uma percepção muito positiva do Brasil entre os investidores internacionais. Segundo ele, há um consenso de que as reformas estão caminhando e de que o Brasil voltou a crescer. Claramente o país está dando uma demonstração de compromisso com mudanças na macroeconomia, visando garantir um crescimento sustentado. Legenda Adriana Zanotto